Fico contente por estar de volta a este conteúdo, para vos vir um bocado à representação, quero perguntar ao Jorge quais os três tipos de música que mais gosta. Eu sou muito eclético para dizer que não me consigo definir em termos musicais, mas normalmente... É um clássico, é um clássico. É um clássico dizer-se. Exatamente. Depende do meu estado de espírito. Não, o meu estado de espírito, mesmo quando estou alegre, é depressivo. A sério? É, ouço muita música cinematográfica. Às vezes, imagina... Bandas sonoras? Bandas sonoras. Vejo um filme, gosto do filme e gosto de ouvir bandas sonoras porque me transportam novamente para aquela história. Ok, ok. Isso é o que me dá mais gozo. É para aquela realidade. Mas mesmo quando estás contentinho vais ouvir, sei lá... Vou. Vais ouvir a banda sonora do Lista de Schindler. Não. Que eu curto, que eu curto. Que exagero. Não, não, não. Eu curto aquela realidade. Não, nem 8 nem 80, mas sei lá. Eu gosto muito de Zé Calfonsa, Dariano, música de intervenção. Porquê que não eras puto ouvia-as muito? Ouvia bastante, sim. Faz parte, levam para aquela rida. Ainda hoje ouço as músicas do Adriano e me arrepiam. São tão atuais. É incrível. Sim, sim. Tudo aquilo que ele escreve, tal como o José Mário Branco nos deixou há pouco tempo. Sim, sim, sim. Isto é tão mal de dizer. Nos deixou há pouco tempo. Ele deixou-nos... E deixou-nos há pouco tempo. Deixou-nos há pouco tempo. Essa é que é essa. Mas as letras dele são tão vivas. Parece que cada vez fazem mais sentido. Mais ainda do que na altura em que ele escreveu. Mas é muito engraçado. Desculpa dizer-te isto, porque é raro encontrar... Estamos a falar de que tu tinhas aqui 17, 18 anos? Menos. Menos? Sim, 14, 15 anos. Não é... Eu não vou dizer normal, porque normal é com certeza. Mas não é frequente alguém com 16, 17 anos ouvir músicas de intervenção dos anos 70? A JCP tinha muita força na altura. Hoje em dia, menos. Mas isso é a imagem do Partido Comunista. Mas também está aqui a faltar uma premissa. O meu pai era funcionário do Partido Comunista de Português. Ah, então foste de alguma forma... Sim, fui. Eu nasci na Festa do Avante. Ok. Posso dizer que... Literalmente? Nasci na Margem Sul, porque na altura era na Ajuda, não é? Só agora é que é na Margem Sul. Ah, era na Ajuda. Era na Ajuda. Aliás, a primeira foi na Phil. A primeira Festa do Avante, se não me falha a memória, foi na Phil. Na Antiga Phil. Sim, sim. Depois passou para o Jamor, depois... Sim, para o Jamor, para a Ajuda e depois... Agora já é há alguns anos. Há muitos anos que é na Amora. Mas atenção que era deste lado, era em Lisboa. Ok, ok. Na Antiga Phil, portanto, para vermos. Festa do Avante. Sim, 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 sim. Ou como nós, ou como nós, bem todos para a Calcança. Não, não, é possível. Então essa foi-se o martelo e o vermelho, era uma cena que tu ouvias. Mesmo que eu não quisesse, ia levar com isso. Mas eu abracei isso, abracei e... Mas não te revês? Revejo-me, revejo-me no fundo. Sim. O fundo é bom. Portanto, quando falamos de esquerda ou de direita... Eu vou dizer uma cena. Eu acho que o fundo de todos os partidos é bom. Não, não é. Acreditas? Acredito que não é bom. Acho que há... Eu acredito que... Por isso é que eu não sou utópico, isto é, eu não sou comunista, porque é quase impossível ser... Porque é uma utopia. Em primeiro lugar, não é uma utopia. Ela já teve em prática em vários países. E não corredou muito bem. Depois descambou. Sim. É por isso que é utópico, é que é impossível termos uma sociedade sem classes mais cedo ou mais tarde. Mas a nossa democracia descamba todos os dias. Só que nós estamos habituados a ela. Sim, mas até a ver é a melhor dos nossos regimes. É? Sim. Venha o diabo e escolha. Venha o diabo e escolha. A democracia é uma maneira de tudo distribuir a riqueza por todos. Dizem eles. Sim. O comunismo é uma forma de distribuir, gostam de dizer, a pobreza por todos. Sim. Depois, venha o diabo e escolha. Sim. Não é? Porque depois estamos a dar razão ao Darwin. e que não devíamos. Que é a lei do mais forte. A lei do mais forte. Sim. Não é? E é isso que defende. Mas faz parte da... Mas a lei do mais forte, o Darwinismo é mais forte que o comunismo e que o capitalismo. Quer queiras, quer não. Concordo contigo. O Darwinismo é mais forte. Mas isso em relação aos animais. Nós já somos mais inteligentes do que isso. Não sei. Os animais não. Nós temos esse poder. Nós temos o poder da inteligência que os animais têm apenas o instinto. Sim. E o instinto, e aí a teoria de Darwin funciona e é fortíssima. Nós não temos só instinto. Nós temos inteligência. Mas infelizmente o instinto sobrepõe-se à inteligência. Por menos inteligente que uma pessoa tenha, isso não lhe tira o direito da habitação. Isso não lhe tira o direito à educação. Subscrevo. Pronto. Subscrevo. Mas infelizmente... E aí... Mas tem o socialismo na democracia. Mas aí é que, na minha opinião, a esquerda tem o melhor fundo do que a direita. Porque a direita liberal diz que... Liberal no sentido em que... Ah, safem-se. Safem-se. Aí é a lei de Darwinismo. Safem-se. A lei do mais inteligente. A lei daquilo que teve mais oportunidades na vida. Que nem sempre é o mais inteligente. É verdade. É apenas um privilegiado. Alguém que tem mais força económica. É apenas um privilegiado. Sim. Sim, sim, sim. E nos dias que correm, quem é o mais privilegiado? Genericamente. É o que tem mais força económica. Sim, sim. E que lhe interessa perpetuar essa condição. Óbvio. E nem sempre é o mais inteligente. E aí está a sobreveter um bocadinho a lei de Darwin. Não está? Sim. É complexo. É complexo. Não é nesta conversa que vamos conseguir. Mas é giro. Pois não. Pois não. Mas por aí é que eu entro em volta à questão da esquerda e direita. Eu acho que a esquerda tem bom fundo. No sentido em que... Então como é que a esquerda ficou com tão má fama? Ficou má fana. Má fana. Ficou má fana. Por causa do que é de uma Coreia do Norte, de uma China, de uma Rússia, de uma União Soviética, de uma Cuba. Porque isso não é comunismo. Porque sabes que há vários comunismos. Há o comunismo soviético, o comunismo chinês é diferente do comunismo soviético. Mas tal como há várias democracias, não é? Tal como há várias democracias, a partir do momento em que tens um partido que se diz Partido Socialista, que não é propriamente um Partido Socialista, não é... Sim. É um tipo de democracia. Quando tens um Partido Socialista na Noruega que partica o socialismo, estamos a falar de outra democracia. Portanto, dentro da democracia de hoje em dia também cabem várias... É por isso que pergunto se faz sentido falarmos em direita e esquerda. Porque esses valores já estão tão detrupados, não é? Que é difícil determinar o que é que é esquerda e o que é direita. É aí que eu digo que sou humanista, não sou comunista, sou humanista. Ah, mas aí estou contigo. Eu acredito nas pessoas. Vamos criar esse partido. Eu ainda acredito nas pessoas. Mas, infelizmente, nós estamos numa cultura de más pessoas. Nós estamos a cultivar cada vez mais más pessoas e a tratar mal as boas pessoas. Isto é pessimista e derrotista, isto que eu estou a dizer. Mas é a realidade. É a realidade. Tu abres as notícias de hoje em dia e o que prevalece são notícias, todas elas pessimistas. São notícias em que acontecem coisas más. E essas notícias têm sempre mais relevância do que as notícias boas. Sim. Não há bons professores. Não há uma democracia com sucesso. Não há uma história de comunismo em que, se calhar, ali um ou dois anos a coisa correu bem. Não há uma história de capitalismo completamente má. E se calhar também as há. Tal como há histórias de comunismo completamente má. Não é? Mas a esquerda e a direita continuam a fazer sentido. No sentido em que... Enquanto ideais. Enquanto ideais. Há uma base democrática associada à esquerda que defende que tem que haver uma intervenção forte do Estado em situações básicas como habitação... Educação, educação, justiça... Justiça, justiça, sim, independência da justiça. Não, justiça, não. Mas tem que haver uma base social controlada financeira, controlada pelo Estado... Para garantir equidade e... Para garantir que nós temos iguais oportunidades. A partir do momento em que tens igual oportunidade, eu aí defendo que haja livre pensamento. E o comunismo é ipeca. O comunismo gosta de carneirada. Pois. Gosta de pensamento único. E isso, desde o início, me faz muita confusão. E aí eu choco com os meus pais. Choco com os meus pais. Eu acho que nós... O livro arbítrio... Termos diferentes ideias, termos opiniões diferentes... É uma oportunidade de riqueza. É uma oportunidade de evolução. É uma oportunidade de enriquecer o darionismo. Enriquecemos a nós próprios. Às vezes, se calhar, a tua opinião é melhor que a minha. Mas eu não concordo com ela. Está tudo bem. Está tudo certo. Exceto quando falamos de coisas básicas como... Lá porque aquela pessoa não teve iguais oportunidades, agora se calhar não tem direito a iguais condições. Voltamos à mesma história de... Aquele recebe 10 mil, aquele recebe mil. Eu não quero dizer que aquele recebe 10 mil esteja errado. Nem que 10 mil esteja errado. Esteja errado. Se calhar até devia receber mais. Deve ser 20 mil, sim. Vamos a olhar para as condições deste. E vamos assegurar as condições básicas. E nós estamos a caminhar para não queremos saber sequer das condições básicas. E aí a esquerda tem esse lado social, essa preocupação social que a direita te cura. Por isso é que eu falo num bom fundo da esquerda e num descurar de questões essenciais que não interessa tanto discutir à direita. Está explicado. Não vou... Percebo, 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 percebo. Mas gosto deste tipo de discussão. Gosto de discutir com o lado direito. Gosto com pessoas mais ligadas à direita. Porque são pessoas mais conservadoras. São pessoas que não gostam de pagar mais impostos porque há um preguiçoso ao lado. Mas isso é uma fatura que nós temos de pagar por viver em sociedade. É óbvio que vão haver sempre pessoas mais preguiçosas. Nós não vamos ter todos o mesmo nível de motivação para trabalhar. Há sempre uns espertos. Há sempre uns espertos, mas temos é de pagar se calhar impostos de acordo com as nossas mais-valias, não é? Pronto. E é isso que algumas pessoas não querem dedicar. Olha, e agradeço muito a tua coragem em falar sobre isto porque há muita malta que não tem a coragem de assumir as suas posições, malta, do nosso meio. Sim. Com medo de ferir excetibilidades, de perder, já que estamos a falar em perder votos, estás a perceber? Sim, sim, perder votos ou perder oportunidades de trabalho. Sim. É disso que estavas a falar, não é? De outra maneira. Também. Não, eu gosto de falar disto francamente porque tu alteres. Então, se vais dizer que tens opiniões credistas, obviamente que estás aqui a levantar celeumas nas pessoas que estão a contratar. E não convém. Ele vem para aqui e vai falar com os colegas sobre o trabalho. Temos aqui um sindicalista. Ele vai-me obrigar a pagar mais aos... Ele vai-me obrigar, em última análise, a ter menos lucro. Pois. Se calhar não o contrato. É uma chatice que vou ter aqui dentro. Ah, tenho aqui outro gajo sequer capaz de cumprir mesmo a função, não o contrato. Esse é um risco que eu gosto de correr. É corajoso. Mas também digo-te uma coisa. É mais fácil hoje seres reivindicativo do que eras hoje depois de um golpe de sorte, por exemplo. Ou de mostrar o rabo, não é? Ou de mostrar o rabo. Ou de mostrar o rabo. Gonçalo Farla. Para partir nozes. Ou então para impedir que as nozes entrem. As cascas. Claro. Depois de partidos a nozes ficam aquelas lascas que podem cortar. Agora, como é que tu sabes isso? Gonçalo Farla. Jorge, qual o personagem mais difícil para ti interpretar ao longo de todos estes anos de carreira e porquê? Falaste-me há pouco. Como é que chamaste o personagem do... Ele tinha dois nomes. Pois, galera. Tinha uma dupla identidade, não é? Sim, era o Caio... Eu não te lembro já. Ah não, o primeiro nome dele. Não, sabes que isto... Sabes bem, já gravamos com uma distância tão grande. Mas vais gravar daqui a daqui. Pois vou, ainda não estou lá. Ainda não estou lá. Não estou lá com a cabeça. Eu desligo, ponho as coisas na gaveta e deito a chave. Na primeira instância era Jorge, curiosamente. Ele dizia-se... Fazia-se passar por um tal de Jorge. Depois um nome não tão português, Caio. Depois era Caio. Depois entrevistava. Ao princípio fazia um bocadinho de confusão. Parece brasileiro, não é? Foi o personagem mais difícil do Brasil? Até agora foi. A sério? Foi, sem dúvida alguma. Porque, aquilo que eu disse anteriormente, de ter de estar a chorar e a rir, ter de estar muito esperto, ter muitas cenas por dia, ter muita carga, fez-me ter que usar todas as ferramentas que consegui agarrar ao longo destes anos de carreira e, mais do que isso, fez-me suplantar inseguranças minhas. Às vezes, cenas que eu achava que não ia conseguir fazer. É sério? É a pior coisa que pode acontecer. Tu ires para uma cena com medo de falhar? Não, não, não. Lá na cena, não. Ok. Lá na cena estava de peito feito. Na leitura? Lá na cena, a minha verdade, a minha verdade é do Jorge, não do personagem, é que eu vou conseguir fazer isto como ninguém. Mas estás a falar em casa quando estás a bater texto? Sim, a bater texto, a estudar, a ver as cenas à frente que eu tinha que ter comportamentos. Ah, ele vai fazer isto daqui a uma semana. Eu não vou conseguir fazer isto. Então, mas se ele nesta semana tem isto, como é que ele nesta semana vai fazer isto? E tinha que construir, tal como falámos, tal como falámos do Michael Jackson, como é que ele chega àquele comportamento, não é? Nós temos que lhe dar esse... Tivessem que justificar... Justificar todos os comportamentos. Mas eu acho que é a única forma de tu fazes a coisa com verdade. Claro, estás só a executar... O teu personagem não levantou a mão e dá-lhe uma chapada. Não, não, há todo o histórico. A personagem irritou-se com alguma coisa que lhe fez dar um murro, pronto. E essa é a verdade. Não é mentira, mas essa é a tua verdade. E eu ia para lá todo já completamente estruturado, mas foi a personagem que me pôs as minhas inseguranças mais à flor da pele. Mas estás a ver, eu acho que ainda hoje há esse... Há assim um preconceitozinho em relação à televisão e neste caso, tecnicamente, eu acho que é uma novela. Há quem diga que é uma série. É uma novela. É uma novela. É uma novela. Todos os efeitos são... Malta diz que na SIC é aquilo, é uma série, não é uma novela, é uma série. É uma série. Daniel Oliveira da SIC também é teu patrono. Daniel, desculpa. Mas é uma novela. É uma novela. Pronto, a malta diz que é uma série. É uma série, o que é uma pena, podíamos candidatar aos hémios como novela. Exato, exato. Sim, temos que ir para outros festivais. Exatamente, para todos os efeitos é uma novela. Podemos ganhar. E lá está, a malta pensa, ah, o papel mais difícil, a malta pensa sempre em cinema, não é? Nós temos tempo para... Teatro. Teatro, sobretudo teatro. Temos tempo para preparar a personagem, depurá-la e estar ali a trabalhar durante largas semanas a personagem e irmos... E temos tempo para... No cinema temos tempo, não é? E não, e tu encontraste o teu maior desafio numa novela. Foi. Há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Exato, pelas características das cenas que tinha que fazer, pelo personagem que tinha que fazer. Enfim, por... E... Mas isto tem a ver com... Eu não... Eu não tenho... Quer dizer, todos nós temos medo de errar, não é isso que se trata. Eu gosto de... Eu gosto de me testar. Eu não gosto de... De achar que... Porque em Portugal, sobretudo, se calhar mais na nossa profissão, há um carreirismo, não é? Chega a uma determinada altura em que tu... Eu nunca fui à procura de protagonistas. Eu sempre me interessei pelos papéis. Pelo bons papéis. Fiz muitos maus papéis. Sim, sim. Mas bons papéis, ou seja, um papel que seja... Isto é um clichê, mas que seja realmente um desafio, não é? Sim. Que te acrescente alguma coisa. Sim. E às vezes fez-me ir para comédias, fez-me ir para dramas, às vezes a personagem não teve tanta visibilidade, foram tiros no pé, sofri, o meu ex sofreu bastante. Pela falta de reação menos boa, não é? Sim, porque a todos nós isto não é... isto é transversal em todas as profissões. Volto a falar na engenharia ou na arquitetura, ninguém desenha bem se não tiver com confiança no que vai conseguir desenhar o edifício brilhantemente e de que teve uma boa escola e que tem uma bagagem fantástica e que está preparado para desenhar daquela maneira. E nós atores somos a mesma coisa, se não estudarmos como deve ser, se não tivermos a nossa confiança bem, se às vezes não nos apontarem uma crítica construtiva no sentido em que, olha, tens dificuldades aqui, é melhor trabalhares mais isto para conseguires realmente o resultado que pretendes ou que as pessoas estão à espera de ti. E é preciso teres... não é não teres ego, porque todos nós temos o nosso ego, mas teres confiança de que às vezes o teu ego ser pequenino te ajuda a criares um ego estruturado. Isso é que é importante, é teres um ego estruturado. Não é um ego grande, é um ego estruturado. Às vezes é pequenino, outras vezes é grande. Sim, mas é versátil, digamos assim. Sim. Em função da situação. E em Portugal nós temos muito essa coisa de... temos que ter sempre o ego em cima, temos que estar sempre bem, temos que fazer sempre protagonistas. não podes falhar, não podes sair da tua zona de conforto, não podes errar, não podes fazer coisas que... Espera aí, ele nunca fez isto, agora está a fazer isto. Este que é que está a fazer, exato. Sim, sim, sim. Mas ele sempre fez isto. Para, tu foste fazer... Vou pegar nisto o que estás a dizer. Um gajo com o teu estatuto, poderia... tu poderias eventualmente achar que... ou alguém com o teu estatuto poderia achar que fazer o desliga a televisão. Sim. Para quem não sabe, é uma cera brilhante que passa na RTP, vai voltar. Não, não vai voltar, não. Não sabemos ainda. Não vai voltar, é a patrulha, é a patrulha que vai voltar. Sim. É que também é muita tua imagem, também. Muita tua imagem, muito perfil. Muita tua imagem, muito perfil, vá. Eu tenho medo de não ter feito aquilo. Era para fazer o desligar a televisão. Acredito, claro. E, para quem não sabe, é um programa da RTP, onde há ali sketchzinhos que são... Eles não querem dizer assim. Sim, mas sketchzinhos que simulam vários programas de televisão. Sim. E aquilo podia ser visto como uma coisa menor. Agora, vais ali fazer umas palhaçadas. Agora fazes de gay, agora fazes de chefe de cozinha, agora fazes de... E tu foste com a mesma... Eu acho que estás brilhante. Aliás, estou a dizer, sou um brilhante, sou fã de toda a malta que lá está e parte-me rir. A ideia, quando a ideia é boa, é não estragar. É não estragar. Mas poderia haver malta que não sentia... Eu agora vou fazer isto. Sim. Jamais. Eu sou protagonista de uma série, o maior sucesso da CIC dos últimos anos. Mas é isso que eu estou a dizer. É isso que acontece muito na nossa profissão. Não sentes isso também? Sinto. Claro que sim. As pessoas, parece que... Estavas a falar de... Tu começaste a frase que até me fez um bocado de confusão. Tu disseste... Alguém com o teu estatuto? Sim. Mas... Sim, mas... Não há essa série do estatuto. Estou a dizer isto porque é... Mas há. Há para muita gente. Não, não, não. É transversal à sociedade portuguesa. Não, não. Para muita gente. O doutor e o engenheiro. Sim, 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 sim. Eu tento que isso não me... E eu acho que isso acontece contigo. Não me aflija. Ou seja... Às vezes aflige. Às vezes aflige. Às vezes... Volta ao ego. Tu não podes ter o teu ego muito grande e se faz-te... Que o teu... Todo o teu discernimento em relação a alguns trabalhos. Sim. Por exemplo, eu tenho muito medo do sucesso. O que é que eu quero dizer com isto? O golpe de sorte correu-me bem. Saí-me das entranhas e tive muita angústia a fazer aquilo. Mas trabalhei muito para aquilo. E sinto que... Que o resultado foi bom. Tenho muito medo do que vou fazer a seguir. Porquê? Porque relaxei um bocadinho. Já. E este relaxar um bocadinho se calhar não me vai fazer ficar tão alerta em relação ao meu trabalho. Ou tão empenhado. Tão empenhado. E isto é perigoso. O estatuto. Agora... Mas não sou eu. É a maneira como as pessoas olham para ti. Já. Põe-te no pedestal. Exatamente. E é verdade. Eu sinto que no espaço de três meses não toda a gente mas as pessoas já me olham de maneira diferente. A sério? Sim. E isso é constrangedor. Eu não sou essa pessoa que vocês estão a ver. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. E tu tens que lutar para não seres contaminado por isso. Sim. Tal como tenho que lutar em relação ao crime. Exato. Eu não sou só aquele rabo. Estás a ver? Mas é exatamente... É a mesma coisa sendo... Mas ao contrário. Ao contrário. É verdade. É verdade. Mas esta luta constante ainda para mais na nossa exposição mediática nossa e de outras pessoas com mais ou menos mérito mas com esta exposição mediática que tu tens que lidar todos os dias. Sim. Que não é o teu trabalho diretamente mas influencia o teu trabalho diretamente. Claro. E tu tens que lutar contra isso. Tens que estar alerta. É muito giro. Tenho que estar alerta também com o tempo. Oh Marco, estamos com quanto tempo de conversa? Isto às vezes não interessa aos teus patronos. Ora... Eu acho que interessa porque tem a ver com a profissão deles por isso que eu gosto de dar... Eu acho que isto tem a ver com todas as profissões. Exatamente. Isto é transversal. Uma hora e meia. Tem a ver com os engenheiros, com os doutores. Tudo. Olha, o que é que quer pôr no seu cartão bancário? Quer doutor ou o senhor doutor? Quer o meu nome? Jorge? Sim. Eu sou Jorge. Eu não tenho outro nome. Sim, mas mesmo depois na própria dinâmica entre profissionais Sim. Isso é transversal. A malta diz Ah, a vossa classe... Eu acho que nós não somos, sinceramente, mais malucos ou... Temos que ser. Aparentemente. Aparentemente temos que ser. Aparentemente. Mas eu se calhar entre os enfermeiros, entre os advogados, entre engenheiros... Eu hoje estive num hospital e é verdade. Os gachos estão tão mais malucos do que nós. Estão mais promíscuos do que nós. Estão mais... Entendes? Sim, sim, sim. Mas a nossa classe está um bocadinho disparatados. Durante o trabalho. Às vezes mais ainda. Sim. Eu acho que... Eu tenho esta teoria que... Por exemplo, eu detesto o carnaval. Pá, não curto muito o carnaval. Porquê? Porque nós passamos o resto... A nossa vida toda a ser... Não me diz nada aquilo. Não me diz nada. Ou melhor, eu estou aí nesse sítio várias vezes. Várias vezes. Exato. Eu acho que há pessoas que são muito mais estroinas e muito mais malucas do que estes malucos que estão aqui que vocês estão habituados a ver. Porque grande parte do seu ano é... É de contenção. É de contenção. É, é verdade. Portanto, é um bocadinho um mito dizer que é para esses gajos da televisão e do teatro. Isso é tudo para apajados. Já é tudo para me ver e... Já já é esta. Essa é a única parte verdadeira. Essa é a única parte verdadeira. Mas depois é tudo muito maluca e tudo que... Bêbados e drogados e não sei o que. Há tanta droga no teatro e na televisão como há... Noutros sítios. Na política... É verdade. E na política então deve haver pouca deve. Eu vou dizer em relação a isso. Essa questão. Esse estigma das drogas então são completamente imbermes. As coisas estão a acontecer ao meu lado. Já as vim. E eu não reparo. Eu não... Passa-me ao lado. Não tem a ver com... Ou julgo ou não julgo. É bem diferente. Sim. Cada um faz. Lá está. Desde que trabalhes bem... Sim, sim. Exatamente. E que sejas boa pessoa. Por exemplo, é muito diferente. Sim. Já não podemos falar da boa pessoa do Michael Jackson então, nesse caso. Não é essa a questão. Não, não. Mas repara. O Michael Jackson se calhar era uma boa pessoa. Se calhar era uma pessoa. E há quem... Completamente perturbada. Exatamente. Mas boa pessoa. Esse cara fez coisas muito fixe. Eu acho que ele até tinha... Ele doou uma data de dinheiro e fez cenas muito fixe. Só que tinha essa vertente da vida dele que tornou um bocadinho um... Então voltamos a falar do Michael Jackson. Não, pronto. Vamos esquecer o Michael Jackson. Mas não somos assim tão malucos. Não somos assim tão malucos, não é? Acho que essa dose de loucura é transversal a todas as profissões. Era isso que estávamos a falar. E eu estava-te a dizer que às vezes as coisas... As loucuras extremadas acontecem ao meu lado. Não necessariamente ligadas até à minha profissão. Eu estou a leste... Uma vez num fim de semana com uns amigos eles estavam a fazer uma determinada droga e eu estava a limpar depois de jantarmos comecei a limpar a mesa e depois me a fazer... Fui pegar o pão da cozinha e depois me a fazer assim na mesa Limparam, limparam, limparam Está aqui o pão. Está aqui o pão. Olha, este pão estava cheio de farinha. Olha, farinha. Estás a brincar comigo. E conforme estou a apanhar não era assim tanta quer dizer, era meio quilo e eu estava a fazer assim a apanhar com uma mão uma mão não que não chegava era uma pá e com uma pá estava a apanhar e de repente um deles estava no sofá Não, 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 não Não pode ser. E foi aí que eu percebi e já estávamos juntos tivemos o dia inteiro juntos naquela casa uma casa relativamente pequena e nunca tinha passado não, eles estavam divertidos eu sou naturalmente divertido também estava divertido às vezes estava sozinho ou para a guarda Isso é um sketch essa merda é um sketch isso é um sketch Ah, mas isto acontece pronto Isso é um sketch e se apareces na televisão mais uma vez a malta não ia acreditar Ah, isso é mentira Alguma vez alguém ia apanhar com uma pá Ele era o dealer ele ia pesar aquilo ele estava a pôr aquilo na balança e ia pesar Essa história é delicioso Ai, graças Olha, eu achei este nome mais adequado é o nome do nosso patrono Olá aos dois Já se começa 2020 em beleza Jorge, agora com a máscara nós tínhamos falado sobre isso ainda bem que apareceu uma pergunta relacionada com o programa que estriou há pouco tempo na SIC Sim Do qual tu fazes parte do é júri portanto é jurado faz parte do júri Não é bem júri aquilo não é júri tu és outra coisa Somos investigadores Exatamente Agora com a máscara tens um papel diferente a cumprir o de júri lá está não é júri é investigador mesmo sendo uma competição a brincar Achas que serias capaz de ser júri de uma competição mais séria de representação a variedades dada a pressão da competição externas externas habitual deste tipo de formatos Um grande abraço a ambos e que 2020 seja o melhor até agora para ambos e todos os malucos incluindo a equipa Muito obrigado Um grande abraço achei que este nome mais adequado Acho que era assim esse nome Em primeiro lugar a pergunta dele não está bem direcionada porque o programa é sério O formato é Vocês não sabem mesmo mesmo Não sabemos Mesmo 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 Ainda hoje num café um vizinho meu com o qual eu costumo privar chega ao pé de mim olha diz-me lá quem é aquela máscara e curiosamente essa máscara na altura que estamos a falar na altura que estávamos a falar a gravar Nesta altura que estamos a gravar e na altura que estávamos a falar já tinha saído portanto eu já sei quem é e eu não lhe disse mas efetivamente isto para dizer que estamos a levar aquilo muito à sério não é um programa a brincar Nós não sabemos nem o Mazarra sabe Se sabe Disfarça muito bem Não, não Se sabe é por na altura enquanto está a gravar o programa também ele próprio descobrir Ora porque um deles fala sem microfone portanto sem efeito focal e isso lhe pode de alguma forma humilindar e ele assim descobre porque ele também não sabe garantidamente e eu vou-te confessar que quando fui para o programa achei que as fugas iam acontecer naturalmente e que não estamos a fazer mesmo à séria não sabemos temos algumas desconfianças já tive uma certeza ainda antes da revelação acontecer porque era óbvio porque sou amigo de casa de uma dessas máscaras portanto descobri por mim sim e essa máscara teve azar porque somos amigos de casa e percebeste como? por uma pela maneira de falar mesmo pela musicalidade de falar a voz estava estava alterada como é natural estava ou mais falseada ou mais grave mas a entoação o cantar a maneira de de ter estas intereseções de era só podia ser ele e tu assumiste isto do programa? assumiste o programa que eu conheço ou não te lembras? pá porquê? assumi 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 até porque na altura que estamos a gravar ele já saiu era o gel era o gel era o gel era o cavalo e assumi até porque estamos a fazer o jogo tão a sério isto é de uma maneira às vezes tão impreparada tão naífe que eu joguei mal eu joguei mal eu disse logo sabia quem era ah tu devias ter criado ali um devia ter guardado as cartas para mim também fazer o meu próprio jogo portanto quando eu digo que estamos não é a brincar estamos a fazer o jogo de uma maneira séria é neste sentido as regras são diferentes de um ídolos ou de um não há uma importância em capital não vais mudar o destino de ninguém naquele programa não vamos descobrir não vão descobrir nada do que ser júri ou jurado de uma competição de talentos mas quando eu digo que não estamos a brincar é porque estamos realmente nós investigadores a tentar descobrir através das pistas através de tudo sem saber nada quem são aquelas pessoas ok aí é sério ok e corremos riscos porque podemos dizer disparados não é? sim mas não há essa pressão de não vais mudar a vida de ninguém uma coisa é ser jurado de uma competição em que as pessoas estão ali um bocado a jogarem o seu futuro sim por causa de uma observação minha ou do painel podem ter direito a mais oportunidades exato pois não isso ali não vai acontecer não vai acontecer até porque não é isso o engraçado disso é precisamente termos lá músicos ou pessoas músicos que estão a começar ou atores que estão a começar cantores ou mesmo sim cantores ou políticos sim ou esportistas o que for não é? que não quer dizer o que eles estão a fazer não vai comprometer a sua vida profissional mas quer dizer um cantor eventualmente porque vocês podem estar a falar pode haver esse risco vocês podem falar mal esse é o jogo e alguns deles já perceberam esse jogo que é cantarem mal de propósito para não chegarmos a eles ainda há propósito disto eu não costumo ler as perguntas mas eu estava aqui a fazer um scrollzinho e vi logo aqui Bárbara Bandeira que eu sei que há aqui uma cena qualquer com a Bárbara Bandeira esta polémica com a Bárbara Bandeira achas que ela se picou demasiado estás a par não é claro evidente lógico tu fiquei a par com um amigo meu que me mandou uma mensagem à meia-noite mandou-me uma mensagem uma fotografia um screenshot um screenshot com uma foto minha que a Bárbara tinha posto nos stories dela mas eu inicialmente nem percebi o que é isto e depois só no dia a seguir é que fui ao Instagram da Bárbara e vi que ela tinha posto uma fotografia minha no story dela mas acho que nem dizia nada pelo menos eu não encontrei mais nada era só fotografia era só fotografia mas é uma fotografia minha dá não quer dizer 10 mas por aí 10 anos atrás onde estou com o cabelo comprido estou com uma imagem completamente diferente uns acharam bonita outros acharam feia mas eu acho que foi uma espécie de retaliação ok porque tu disseste agora para quem não sabe o que é que tu disseste o que eu disse foi o seguinte mas isso as notícias são são rigorosas são rigorosas são literais as aspas estão conforme o meu medo é essa é quando dizem o que nós não dizemos e aí foram rigorosos que é estava a ver uma atuação estava a ver uma atuação estava a opinar ou estava a tentar adivinhar quem era a pessoa atrás da máscara e a Sónia Tavares eu dou o palpite que acho que é esta pessoa pode ser a Barabra Bandeira e a Sónia Tavares disse não, não, não não pode ser porque a Barabra Bandeira canta melhor e ao que eu respondi en passant vê-se mesmo que mais uma vez a Sónia não conhece não sabe quem é ou não conhece a Barabra Bandeira e foi só isto a coisa escalou pois o escalar passou-te completamente ao lado eu nem sei nem sei a que horas começou nem quem que formato começou não sei se foi só aquela fotografia não sei se disse mais alguma coisa só depois com as notícias até no Sol online saiu é que sai até aí estás a ver até amigos meus amigos que não me fazem perguntas sobre nem a máscara nem sobre nenhum trabalho de repente me disseram olha o que é que se passa com esta ou aquela pessoa o que é que disse esta o que é que aconteceu a coisa escalou de uma tal maneira que pronto escalou a miúda ficou é pá ficou ficou ofendida ficou ofendida mas eu acho que ela ficou mais ofendida com os comentários dos seus seguidores exato exato porque ela tem toda tem toda a legitimidade de se sentir ridicularizada porque as palavras que ela usou foi então agora não posso gozar com quem não sei o que um homem que eu não conheço de lado nenhum acho que estou a ser rigoroso no que ela disse porque eu li dois ou três vezes um homem que eu não conheço de lado então um homem que eu não conheço de lado nenhum é melhor não pôr tom sim então um homem que eu não conheço então um homem que eu não conheço de lado nenhum ridiculariza-me na TV nacional ou na rede nacional e eu não posso pôr uma fotografia dele na brincadeira sim agora se calhar já não vou dizer as palavras dela que foi qualquer coisa como eu vou dar um concerto no Coliseu shut the fuck up exato e arranjem uma vida exato estás a parafrasear é isso é isso amiga ok eu não contribuí rigorosamente nada para ela dizer isto ela tem todo o direito de se sentir ridicularizada e não gostar de se rir ou de não se rir e de chamar nomes ou de chorar de me chamar nomes de pôr foto às minhas como ela quiser agora de repente disparar shut the fuck up disparar em todas as direções porque ela disparou em todas as direções isto foi o que deixa-me fazer esta ressalva eu não li tudo eu não sei quem é que a picou a seguir a isto eu não sei quem é que lhe disse coisas nem que nem que termos lhe disseram coisas mas sinto que a coisa escalou já não foi por culpa minha claro e o teu nome é arrastado para isto porque o que originou foste tu foi mas de repente vês o teu nome numa notícia Bárbara Bandeira Jorge Corrula não sei o que há uma coisa que eu acho que já vai extrapolar a realidade uma coisa é a interpretação e eu volto a dizer eu percebo perfeitamente que se sinta ridicularizada por mim outra coisa é que eu ouvi uma notícia a dizer Jorge Corrula ridiculariza isso é diferente exatamente isso já não é notícia isso já é uma interpretação já é uma interpretação eu posso eu posso dizer que esta ou aquela pessoa não canta bem sim não posso não estou com isto a dizer acho aquela pessoa ridícula não e mais até que ponto é que aquilo que tu disseste é exatamente aquilo que tu achas ou seja também pá foi uma piada foi uma piada espera a Sónia Tavares para quem assiste ao programa A Máscara muitas vezes ela própria já assumiu isto que não conhece ninguém sim ela isto eu sou um erro de casting naquela parada fantástica teatral teatral eu sou um erro de casting eu sou péssima para nomes eu não conheço ninguém em primeiro lugar o que me levou instintivamente a dizer a piada era justamente isso era a Sónia obviamente que eu não diria isto sendo um Jorge Palma pronto exato lógico mas disse sim portanto o meu primeiro objeto da piada era a Sónia claro mas eu não tenho que explicar tal como não tens que explicar piadas isto é ridículo isto sim é ridículo explicar uma piada é que é ridículo mas já que estamos aqui a escalpolizar a situação vai a esse ponto portanto ela não tem que se sentir isto foi só uma piada sim mas é uma piada mas ela tem não estavas a atacá-la não estavas a ridicularizar a ridicularizar não estavas a pôr em casa o talento dela foi apenas uma frase tu disseste tal como eu posso dizer tudo o que quiser ela pode dizer tudo o que ela quiser tudo e ela tem todo o direito de sentir como ela quiser eu tenho todo o direito de me sentir como eu quiser eu nisso sou absolutamente liberal no que toca à liberdade de expressão todos nós podemos dizer eu posso dizer que tu és um zenã mas tu podes dizer que eu sou um zenã lida com isso problema teu eu já disse e vivemos num país livre o que eu acho que aconteceu foi que o que ela disse a seguir é que despultou depois todo este ódio mas agora com algum paternalismo a miúda tem 19 anos eu não vou por aí eu não vou por aí porque há pessoas com 18 anos muito mais maduras que eu não vou por aí e há pessoas com 50 anos que estão ao mais imaturas infantis mas é um ponto falta ainda alguma maturidade de reagir a este tipo de olha que uma cantora que tivesse também podia ter reagido mal também podia ter reagido exatamente da mesma maneira eu não vou por aí não vou por aí isso para mim já é um juízo de valor que não quero fazer ok então estou a fazê-lo com todo o amanhã tenho já uma fotografia minha de cabelo comprido pode-te acontecer agora atenção agora vai-te acontecer sabes que o meu objetivo agora é eu vou usar a rapa de cavalo vai acontecer mas isso já podias usar só cá atrás pois podia mas a ideia é puxar aqui vamos à última perguntinha ok até porque já passámos claramente a hora e meia e a conversa está tão está a ser tão fixe conversar contigo devo dizer já tinha saudades eu gosto muito de falar contigo também também gosto de desparvoar contigo é pá nós desparvoamos é pá eu sempre que estou com este gajo sempre que estou com este gajo nós somos muito párvos nós somos muito párvos nós somos ridículos nós somos ridículos muito ridículos para nós não imaginam o que é que acontece bom então a última pergunta é esta eu tinha aqui ainda mais algumas mas vou saber se aqui podes fazer o que quiseres é que eu não as li percebes podes fazer o que quiseres desde a mais limpa a mais porca o que é que te levou o Correla a mudar a direitos exato exato tu foste tu estavas a seguir direitos querias seguir direitos eu não sabia essa história eu queria seguir direitos tem a ver com a tal história da justiça e da não no sentido da desigualdade sentiste afrontado quando sempre que vezes uma injustiça e o direito tem a ver com isso ou não vamos o pedido o pedido o pedido